Que skin incrível, o MrBeast robô gigante 3 mil, ele é bem melhor do que o antigo, essa skin tá no passe, só que pra conseguir, tem que vencer o desafio Ah, já deixa o like, comenta robô, que eu vou estar dando o coração Gente, não tô acreditando que eu tô vendo, rapaz, um passe somente do MrBeast, mano E olha só esse lobby dançante com disco lá atrás, mano, poderia ter um skin de DJ do MrBeast Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou desbloquear tudo que tem nesse passe aqui, mas a cada rodadas que eu jogar aqui, a gente vai estar liberando 3 níveis no passe E o primeiro nível a gente já liberou, até porque a gente vai ter que jogar com essas skinzinhas, temático de passe, né E a primeira skinzinha é o Tattertot, que eu não sei o que tem a ver com o MrBeast, mano, alguém me explica? Mas aqui, pessoal, a gente tem uma skin melhor, rara, comum, aí a gente ganhou o Stumblewish, beleza Beleza, aí também temos aqui o Beast Box, que é uma caixa do MrBeast, mano, vamos ver o que a gente vai ganhar Uou, eu já tenho essa skin, mano, será que tá dando essa skinzinha aqui, mano? Essa skinzinha é do MrBeast Pixel Depois temos aqui gemas e também 20 peças, que no caso seria pra poder... Ah, é a skinzinha do MrBeast, daquele mapa novo lá, mano E falando em mapa novo, aqui está a brincadeira que a gente vai jogar hoje, mano Olha só, a gente ganha disco de MrBeast, mas a gente tem que jogar até o final, hein, rapaz Vamos lá, ei, ei, esse é o novo mapa do MrBeast E agora eu vou jogar pra ver se eu consigo passar Se a gente passar, a gente desbloqueia o... Nossa, minha rima tá pior do que tudo, rapaz Mas é o seguinte, mano, tamo naquele mapa dançante do MrBeast, mano Agora eu acho que vai ser tranquilo, né, papai, pra gente poder passar Mano, não faço a mínima ideia, porque até agora eu não joguei com players reais, mano Eu somente joguei aqui... Eita, rapaz, olha o triângulo aí, ó Somente joguei com... Ah, assim, com um bot mesmo, né, galera? Mas aqui, pessoal, tá todo mundo dançando, tá todo mundo alegre, tá todo mundo feliz Porque a missão aqui é não cair E quando a gente não tenta cair aqui nesse mapa, a gente vence, mano, que legal Agora, bora que bora, vamos ter mais atenção aqui, ó Até porque, ó, tem um player só pra ir de F Se a gente for de F, a gente vai ser esse player E tomara que a gente não seja... Aê, passamos! Mano, eu tô assustado, rapaz Eu tô muito assustado, porque tem um monte de gente, galera Com a skinzinha do MrBeast, mano Que que é isso? E esse mapa, pra poder falar a verdade, pessoal, ficou muito bonitinho, mano Parece uma estação de música, mano É, rapaz, aquela estação onde os músicos ficam pra poder criar suas músicas Olha que interessante, mano Eita, eita Olha só, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa Mano, essa dancinha que eu tô fazendo aqui é muito massa, mano Parece que nem a dancinha de emote, ó lá Ah, essa é a dancinha de emote Rapaz, que interessante, rapaz Vai lá, dança mais um pouquinho, mano Vamos ver quanto tempo a gente pode ficar dançando aqui, mano Vou ficar só na bolinha aqui, ó Eita! Foi muito rápido Que que é isso, galera? Que que é isso, mano? Ó, olha lá, já, mais um aqui já desceu, já Ó, e pelo que parece, pessoal As coisas vão ficar mais rápidas Como tá ficando aqui agora Tá vendo que tá descendo dois já, mano? Eita, rapaz Agora o treino tá ficando difícil mesmo Ó, 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 ó Enquanto tá descendo um Tá descendo dois Tá subindo outro Eita, mano Tá ficando mais difícil, rapaz Que isso? Eu nunca cheguei nesse nível aqui do negócio não Do passe não, né? Do... Do... Do mapa Ó, se eu ganhar nessa próxima aqui, pessoal A gente desbloqueia três níveis do passe Mas agora a gente tem que ter habilidade, né, mano? Além das habilidades de dança Que tem que ter, né? O bonequinho tá encarregado disso Olha lá como é que ele tá, mano Ó, eita, mano Tá indo muito bem Tá indo muito bem Fez a dancinha ali É... Do Egito, né, rapaz? E agora, pessoal Vamos fazer o seguinte, tá? Escutem, prestem atenção O que a gente vai ter que fazer aqui agora A gente vai ter que não cair, mano É a nossa missão, rapaz Nossa missão de sempre Olha, ó Agora tem um raiozinho ali vindo aqui, rapaz Eita Eita, mano Vem, vem aqui, vem Solta aqui, ó Aí, beleza Rapaz, eu acho que tá tranquilo Se a gente souber dançar aqui Ao mesmo tempo que a gente pula nas coisas A gente vai dar bom, mano Vai dar bom Aqui, ó A gente chegou aqui nesse bloco aqui e tal Mano, tá começando a ficar difícil, tá? Não é por nada, não Eu acho que tá começando a ficar um pouco mais difícil, mano Opa, opa Maleta, Mr. Bicho, aí Mano, a maleta deslizou na gente, mano O quê? Como assim? Eu não tô entendendo mais nada Essa é boa, mano Essa é boa Tá, tá, tá Agora a gente tem que vir pra cá E o pessoal tá caindo, hein, mano Tá chegando a hora mesmo de perder, rapaz Não, de perder não, né Eita, eita É a hora de ganhar, né, mano Ó, agora tá vindo esse negócio A gente tem que vir pra cá Rapaz, agora tô começando a me confundir O pau, que que é esse trem aqui, hein, rapaz Que que é isso, mano, ó Tem vários lugares que a gente pode subir Pode descer Aí depois vem Nossa, mano, e agora? E agora? E agora? Nossa, quase O quê? O quê? Mano, que... Nossa, que top Que top Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá, mano Isso daqui tá difícil Nossa, mano Eu tô todo confuso nesse mapa Ó, ganhei Ganhei Mano, esse mapa é muito bom, mano Quando chega ali no final é impossível Você ganha de alguma forma, mano Não, é possível Porque eu ganhei Mas assim, é difícil É difícil E vamos liberar mais três níveis do passo aqui, né, pessoal Até porque a gente tá querendo ganhar mais skins Vê mais coisa aí legal, né, mano Olha só A gente tem viny Temos fish stamp Temos emote E temos gemas Mano, olha só o emote de carro Será que a gente vira um carro na partida, mano? É isso daí A gente vai testar aqui agora, tá? Peguei aqui o emote Ele é incomum Mas pode tá bugado, né, gente? A gente já pode até esperar isso Equipei ele aqui, tá, gente? Agora temos fish stamp Temos aqui gemas E temos vinyls, pessoal Vinyls O que é isso, pá? O que é isso de vinyls? Vinyls, pessoal Aquela rodinha lá que tocava música Num CDzinho É como se fosse um CD Não, é como se fosse Ah, vocês entenderam, né, pessoal? Mas é o seguinte Ele toca música Mas é o seguinte Aqui, ó A gente pode ver, ó Com esse vinyls A gente consegue desbloquear aqui Sabe o que, pessoal? Desbloquear skins do MrBeast, mano Mas é, lá É só um skins assim Que eu acho que, né Ah, não Eu sou skin todo Não tomo passe Ah, aí Aí entramos em outro Em outro patamar, mano Não tem esses skins no passe E tem aqui Ah, agora entendi, rapaz Aí, ó Aí sim, pessoal Agora nossa missão É tentar pegar o MrBeast discoteca Vocês viram ele ali passando, né? O MrBeast discoteca, meu filho O mais descolado de todos Não tem ninguém que é descolado Peguei ele Rapaz Eu desgastei tudo Não peguei ele? Calma, calma Que ele tem mais 20 vinil, né? Ei, ei Me dá o MrBeast discoteca Pra eu poder Não sei Não sei o que vai Ó, vamos lá Eita, nossa Quase caiu no MrBeast todo mítico ali, né? Eu ia ganhar aí na hora, rapaz É, com certeza, né? Ou não, né? Olha só, galera Temos um mapa novo aqui do MrBeast E foi feito pelo... É do arquiteto, mano Sabe aquele skinzinho lá do arquiteto? Sem game, pessoal Não consegui achar a skin do arquiteto Pra vocês verem aqui, não Mas ele existe Ele existe Mas a moral da coisa É que o MrBeast Games Foi feito por ele Vamos avaliar esse mapinha aqui, rapaz E olha lá, hein? Sou muito crítico com o mapa, rapaz Eu não costumo me emocionar muito, não Porque eu gosto de analisar primeiro Pra depois ver se eu gostei ou não Rapaz, que mapa da hora, mano Que isso? Nossa, da hora demais, mano Que ela Tem uns trenzinhos aqui, ó Eita Pera, pera Vamos manter a seriedade aqui, mano Pera aí Nossa Olha lá Tá bugado Olha só onde que eu fui parar Não tem negócio aqui Pra poder deixar a pessoa Tipo assim, ela Não tem Não é só cenário Se você cai aqui, ó lá Você fica preso aqui E agora? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou? Eu tô zoando, né, galera? Claro que nós vamos ter que pular aqui Pra não chegar lá, rapaz Ó, mas a gente tem que tomar cuidado Com aquela câmera ali Que pegou nós, hein Com laser também, né? Agora tem esse negocinho aqui Que é só pular aqui em cima Eu não entendi muito bem É só pular aqui mesmo, né? Agora vem um ventinho, ó Joga a gente lá pra cima do balão Né? Ok Olha Olha que mapa legal E a gente pula pro finish Mano, esse mapa tá muito simples, né, rapaz? Não, mas tá legal Tá legal Ficou interessante, ó lá Ficou um mapa meio que, né? Tem um objetivozinho Fácil, rápido, simples E pra todo mundo jogar E galera, olha só A gente tem um emotizinho aqui De carro Será que vamos virar um carro? Um transformer no Stumbleguys, rapaz? Nossa, imagina Transformer Depois da parceria do Misty B? Misty B? Ai, eu já não tô sabendo mais falar Mas é o seguinte Vamos colocar esse esquizinho aqui Só pra gente poder ver Esquizinho não, né? É um emotizinho Vamos ver, ó Eita, mano Virei um carro Não, tô zoando, mano Ah, galera Realmente é um emotizinho comum, mano Ah, não, não acredito Rapaz Mas tá bom Vamos passar nesse negócio aqui Ah, eu queria virar carro Pelo menos é pra ter feito Sabe aquele balãozinho Que a gente acabou de passar ali Do Misty B? Então Virar um balão, mano Aí você vai voar Por todo o mapa Aí por um certo tempo Aí você vai lá e cai de novo Ia ser muito legal Ia ser muito legal E agora tem uma escolha, né? Emote, geme e visual aleatório Olha os três que nós vamos liberar aqui agora, galera Vamos que bora Porque agora a gente vai ter que pegar esses três níveis E jogar mais algumas partidinhas aí Pra gente ver a nossa habilidade Aí assim a gente vai passando pras próximas, tá bom? Temos esse emoji de provocação aqui Que é o Skyway Surf Vou equipar aqui pra gente poder ver como é que é Ah, não Brincado Mano, é muito graçado, rapaz É muito graçado ter emotezinho Ele é o que? Lendário, mano Eita, eita O que que ele é? É épico, galera Olha só a dancinha dele Olha lá Gostei, mano Ficou legal E agora temos mais, pessoal Temos aqui emote desse negocinho Tattertoss Que é o emote das 15 Que a gente tá usando aqui Vou equipar aí também, né? Vou aproveitar e equipar tudo que tem aqui Temos gemas, ok Temos mais 100 vinis E temos o visual, é, raro ou melhor Que vai sair aqui, ó Uma lendária Não Ah, que isso Nem isso eu tô acertando Vamos lá, galera Vamos ver quantos que o vinil vai dar aqui pra gente Daquela skinzinha Que eu tô querendo muito aquela skinzinha do Mr. Beast discoteca, mano Aí, beleza Caiu ele Caiu ele O Mr. Beast discoteca É ele que tá lá Mandando som lá na partida Eu acho que é, né? Ou não Ou não Eu acho que posso estar enganado também, né? Talvez não seja ele Mas eu tô querendo essa skinzinha, mano Pra gente poder utilizar aqui No estilo E tá chegando E tá chegando ele, rapaz E acabou meus vinil, rapaz Vamos ter que jogar um pouquinho mais Mas agora eu queria propor um desafio pra vocês, pessoal De vez em que a gente desbloquear de 3 em 3 na próxima partida A gente vai estar jogando uma coisa especial E nesse mapa especial A gente vai poder De vez em 3 6, mano Então a gente vai poder ir 6 níveis a mais Olha só que legal E que rufem os sabores A gente vai parar no mapa Do 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 Block Dash Legendary Ah, Block Dash Legendary Ha, ha, ha O mapa mais amado Por todos os jogadores da comunidade Do StumbleGuys E Da América Latina, rapaz É, rapaz É um negócio incrível E, mano Eu já tô vendo o negócio Já tô vendo o negócio que aconteceu comigo Nas últimas partidas E eu tô achando isso muito estranho, mano Tem alguém aqui Com uma pegada, rapaz Com uma pegada invisível Olha lá A pessoa tá andando invisivelmente, mano Galera Eu não consigo entender, mano Isso deve ser um bug muito grave No Block Dash Olha só Tem alguém que tá andando invisível Vocês tão vendo isso, né? Não é só eu que tô vendo isso, não, né, mano? Olha lá, olha lá, na frente Tá andando, mano Eita Olha lá, galera Vocês tão vendo? Não, não é possível que vocês não viram Tá andando invisivelmente no mapa, rapaz Olha lá, é duas Gente, eu não vou entender isso aqui nunca, mano Isso daqui Eu acho que é um emotezinho de pegada Deve estar errado, né? Mas é o seguinte, galera Eu tô aqui com um emotezinho de... Que isso, mano? Que isso, rapaz? Pera aí Eu não tô com... Eu só tô com um emote e um emote break Um emote desse daqui Ah, não, não acredito E nem um soquinho pra vir na partida Galera Eu dei muita bobeira, mano Que isso? Eu não equipei os trem, não, rapaz Eu não equipei os trem, não Mano, se eu for de F aqui Vai ser por causa disso Mas tomara que não, né, pessoal? Até porque a gente tá aqui Pro player, mano É, meu filho É As coisas mudaram aí, ó 2023 pra 2024 Falei que eu ia tentar melhorar minha habilidade E hoje eu tô aqui como prova De que eu não melhorei nada Tô suando, mano Tô suando É que eu tô tentando melhorar ainda, galera Você tem que entender, pessoal Que não é assim da hora Porque vira pro player, né? Então, tipo assim Eu tô ainda Tô naquele nível, assim, básico Aquele negócio Que você só sabe fazer Só atravessar bloco E mesmo assim Eu já agarro no atravessar bloco Então eu tô mais ou menos assim Eita, qualificado! Não, galera Mas vocês... Não, não, não Pera que agora vocês vão ver, tá? Porque eu tô sabendo que Quando eu chegar na terceira rodada, mano Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tô querendo saber Se vocês estão querendo realmente ver As boas que eu aprendi Eu vou mostrar pra vocês Só que é o seguinte, galera Eu vou ter que fazer isso aí na terceira rodada Até porque Nessa segunda rodada A gente só precisa passar nela Pra poder desbloquear Aquele negócio dos seis níveis lá Mas a gente precisa chegar até a terceira rodada Pra desbloquear os seis realmente, né? Porque aqui é só... É só esperança só que a gente tem Mas bora que bora, galera Porque eu tô tranquilaço aqui Porque não parou muita coisa difícil Parece que a galera tá de boa hoje, mano Não tá utilizando muito emoji de soco Rasteira, né? Tá tranquilo Galera, eita, mano Só porque eu falei O carinha utilizou rasteira ali Pera aí que eu vou utilizar também, mano Mas é isso, ó Ninguém tá acertando ninguém Tá tudo tranquilo, rapaz Nós nunca vimos o Tembogar Tão tranquilo assim como hoje Mano, será que hoje é sábado, rapaz? Pode ser, né? Pode ser, pode ser Às vezes o pessoal tá tranquilo Ah, pode... Hoje vamos só jogar tranquilamente, né? Vamos só jogar tranquilamente Pelo menos o dia que eu tô gravando aqui é sábado, né? Não sei que dia você tá assistindo Mas é o seguinte, pessoal Vamos passar, vamos pra próxima rodada Boas notícias Vou ter que fazer a Burlita Porque eu passei pro terceiro round E a gente já pode desbloquear seis níveis Porque eu cheguei até o último nível, né? Só que, claro Que a gente vai ter aquela questão, né? Se eu ganhar, melhor Mas, como eu já sei que não preciso ganhar Eu vou fazer o seguinte, pessoal Vou fazer a Burlita mais pro player de todos os Double Guys Pessoal, olha só Isso aqui, ó Não é possível, mano O que que é isso? Ah, eu não consigo fazer a Burlita Galera, tá difícil, mano Tá difícil Aí, galera Só porque a gente jogou A gente ganhou até 15 geminhas aqui, mano Que legal Vamos ver a skinzinha que tá aqui no final, rapaz Até porque esse aqui também é do Mr. Beast Ah, é o Koi, mano Uxi, é uma skinzinha de um peixe, rapaz Ah, a gente já tinha visto ela Só que, ah lá O Puggle, mano Nossa, interessante Vamos lá, então, galera Ó, já temos o Vinicius aqui Legal, bacana Temos aqui como um melhor Que a gente vai pegar a Atena Rapaz, aquela skin da Atena ali Tinha muito tempo atrás Eu não consegui pegar ela Mas agora eu consegui Rapaz, como é que as coisas mudam, né? Aí, galera Olha só a animaçãozinha Que a gente acabou de ganhar lá Frost Side Eita Rapaz, ficou muito legal Vamos lá Tem mais aqui, ó Fichas Stumble Gemas Fichas Stumble Nossa, olha isso Agora temos peça aqui, ó Que a gente ganha aqui Mais esse negócio aqui do Mr. Beast A aeronave Tá vendo? Ice Jimmy Temos aqui, ó Vamos ver como é que é Vamos lá, ó Ei, eu sou o Leto Dorte Db, 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 db Hein, rapaz? Até lagou o microfone no chão, rapaz É porque ele mandou a braba, né, mano? Eita E agora o visual raro melhor aí Que a gente vai estar ganhando O Astronaut E vamos lá Temos mais aqui Negócios aqui Pra gente poder pegar Aquelas skins que a gente tá querendo, né? O DJ MCB Não pode esquecer desse DJ MCBisch, não, pessoal É tipo, é muito importante A gente ter ele, sabe? Tipo assim É uma skin marcante no Stumbleguys, rapaz É um DJ Mr. Beast Eu chamaria, não de DJ, né, pessoal Chamaria mais de como segurança, né, mano Porque tem até uma fotinha do Mr. Beast Que ele fica como segurança Então ele é um segurança, rapaz, da festa ali Do mapa novo, então a gente tem que ter ele, mano Eita, aí não para ele, né Aí, aí é outra coisa, aí não tem jeito, ó Mas a gente tá quase conseguindo desbloquear Essas três esquizinhas aqui, literalmente essas três esquizinhas Ô, galera, eu lembro aqui que eu tinha feito alguns mapinhas Antigamente, e eu lembrei que a gente lançou Que agora é esse negócio aqui, ó, que a gente pode Tá colocando no nosso mapa O mais interessante é que quando a gente coloca aqui Pra poder jogar o mapa, o mapa era mais ou menos assim A gente caía nesse propulsor, né, a gente pulava E ganhava, mano, é tipo isso, entendeu É rapidão, mas aí eu pensei em fazer algumas alterações Nesse mapa com as novas coisas Só pra gente poder comemorar esse trem aí do Mr. Beast, né, ó Vou colocar essas aqui bancadas aqui Né, ó, tá vendo, ó, vamos começar Vou colocar esse propulsor aqui, pessoal Aqui pra baixo, ó, porque aí ele vai evitar De jogar eu pra cima, entendeu Aí eu vou chegar e já vou ganhar mesmo, direto Não vai eu chegando lá em cima, voando ainda Nada disso, ó, a gente vai chegar aqui Direto já, rapaz, vai ser interessante isso daqui Mano, vai ficar legal Olha isso, galera, agora o mapa ficou bem mais top Né, mano, ó, bancadinha do Mr. Beast ali Negócio de propulsor que joga a gente lá pra cima Depois, galera, olha só que interessante A gente pega um checkpoint aqui, só que a gente não cai nesse checkpoint Ainda, a gente sobe Vai pro laser e cai no checkpoint, mano Tá entendendo, entendeu? Vamos ver como é que funciona Na prática E é o seguinte, gente, tem seis minutos pra poder jogar ele aqui e mostrar como é que funciona Mano, ó, a gente vai lá, vai tentar cair, né, ó, beleza Vamos ter que esperar o boneco cair no lugar certo, né, pessoal Isso aí a gente não controla, mano, ó, a gente só tem que esperar ele cair no lugar certo Rapaz, boneco, cair no lugar certo, rapaz Só pra gente poder ver aí o negócio aí legal, mano Aí, beleza, top demais Ó, a gente fica em pé O negócio vai lançar a gente, ó A gente cai, mas a gente volta de novo pro... Ué, ué, mano, tem outra errada Era pra funcionar, mano Oxe, eu peguei checkpoint, eu peguei checkpoint no lugar errado Pera, 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 deixa eu voltar aqui de novo, ó Vou cair lá no checkpoint, ó Beleza, agora a gente vem pra cá, ó Não, mano Ué, galera, não entendi, foi mais nada agora, rapaz Eu achei que ia dar certo Então eu fiquei um pouquinho mais pra cá, pessoal, aí beleza Aê, mano, deu certo Mano, vocês viram? É rapidão que você ganha, mano É só cair ali e pum, já vai Só por isso já podemos desbloquear seis níveis lá do passe, mano Mas ficou interessante, tem muito mais coisa pra nós testar aqui Depois dá ideia de mapa pra gente poder fazer Vamos lá, mais seis níveis, uma animação do DJ Mr. B Ah, mano, animação do DJ, olha só que da hora Vai lá, quero ver a dancinha, mano Eita, mano, eita, mano Ó, lançando um som brabo Olha isso, galera, que da hora, mano Ficou legal, pessoal Ficou engraçadinha a animaçãozinha Temos aqui mais um visual comum ou melhor, né Que vai vir o Fireman Tosh Temos aqui gemas Temos aqui vinis Temos mais vinis Temos mais visual aleatório Que vai ganhar o tutã Que é aquela múmia, né Tem esse daqui, ó Animação de provocação Galera, esse é mó da hora Presta atenção, galera, presta atenção Olha só como é que é da hora Mas, ó Nossa, mano, muito legal E agora temos aqui mais gemitas E também visual aleatório Como o melhor Rapaz, e agora eu quero ver o que tem no final desse passezinho Que tá chegando o próximo, hein, mano É o seguinte, pessoal Já a gente conseguir vencer o próximo desafio A gente já passa lá pro final, mano Pode ser? Vai ser da hora Olha, galera, agora a gente tá bruto aqui nos vinis, mano Vamos ver, vamos ver quantas skins a gente ganha aqui nos vinis, mano Agora vai sair essa skinzinha lendária Nossa, mano, primeira ficha Dessa skinzinha aqui, mítica Que eu não tinha também, rapaz Bora ver aqui, ó Cai no Mr. Beast dançado Aê, boa Esse daí também é interessante Porque a gente já tem algumas coisas Mas eu tô querendo aquele Mr. Beast Vocês já sabem, galera O segurança Mr. Beast, mano Opa, esse daí também é bom Porque eu já tava quase liberando mesmo Mas tem que focar, tá bom, galera Focar no que precisa, mano Olha, olha Esse daí do lado Não, rapaz Não, não, cara Quando eu tô quase seguindo 15 dias não dá nada Não, não, não Beleza, tá tranquilo, tá tranquilo Vamos só ver que eu até sei aqui, né, mano Olha lá Vai liberar o quê? Eu não tô acreditando Olha só, galera Olha só Galera, o desafio é o seguinte, pessoal Olha só A gente só precisa jogar aqui no mapa do Mr. Beast, tá Só que temos, temos Porém, né, mano A gente vai ter que jogar no meio que radicore É o seguinte É ficar pulando, ó Tipo, toda hora, mano Sem parar, sabe Por mais que seja em bloco repetido A gente pula Volta de novo Pula pra cá Vem pra cá Depois vem pra cá de novo Tá vendo? Esse é o desafio, pessoal Ficar pulando aqui no mapa, mano E se a gente conseguir chegar até a terceira rodada Fazendo isso, a gente vai ganhar Não ganhar na questão de... Não, não Tô falando ganhar a partida em si Mas ganhar o desafio, né E também conseguir o passo inteiro agora, né, mano Isso é interessante Ai, esqueci que era o DJ ali, mano Será que a gente consegue chegar perto dele? Vamos lá Vou tentar fazer isso aqui agora, tá, pessoal Ó Vou chegar aqui Vou vir pra esse lado É ele ali, mano Olha o Mr. Beast ali, rapaz Olha que da hora, mano Que da hora Ó, gente Uma pergunta aqui Não pode usar emoji especial, não, mano Será que não? Rapaz, agora eu fiquei... Epa, peraí Tem que pular, mano Tem que pular aqui nos lugares Eu acho que não, né, pessoal Porque ninguém tá usando soco Nada disso, mano Ok Opa, mas tá dando break, mano Mas tá... Ah, não Olha lá, ó Alguém me acabou de dar o soquinho Rapaz Agora vai ficar difícil, hein Com o emoji soco, hein, pessoal Eita, eita, mano Eu acho que se eu tivesse preparado antes aqui O emojizinho de soco Ia ser bem melhor, mano Mas aqui vai ser difícil, tá Mas tranquilo, galera A gente tá na última rodada Só basta a gente fazer os desafiozinhos assim, ó Só um pouquinho Mas se a gente perder Não tem problema também, não Mas é o seguinte A gente precisa fazer esse desafio aqui, pessoal Até porque, ó A gente tem que tá na habilidade, mano Na habilidade mesmo Ó, a gente pula pra cá Vem pulando Tá vendo, ó Tranquilíssimo, mano Ó, vem pra cá Depois vem pra cá Aqui, ó Vem aqui de novo Olha aí, mano Tranquilo Ai, 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 galera Que da hora, mano O pior é que tipo assim, né, pessoal A gente tá pulando aqui, mano Mas assim A gente tem que ter cuidado, mano Pra gente não poder perder também, né, mano A gente tá tentando aqui ganhar também, né, ó Ó, beleza Chegamos aqui Um player acabou indo de F ali, mano Por que você... Uai Ele foi de F, eu não entendi por quê Porque ele só deslizou lá pra baixo Tá, mas bora lá, ó Pulando Beleza Tranquilaço Rapaz, o mapa ficou até divertido, mano Se você for olhar assim O mapa ficou interessante e divertido Ao mesmo tempo, mano, ó Beleza Chegamos aqui de novo Acabou de levantar O negócio já tá descendo já de novo, de novo Oxi Oxi Tá, tá, tá Vamos pular aqui, ó Beleza Ok Subimos aqui de novo Pula aqui pra cá Ok, vai pro quadrado Eita Tá faltando só um player pra IDF, galera Agora Agora é a batalha do... A batalha mesmo, hein Eita, ganhamos Ganhamos O quê? Eu não acredito Eu não acredito É, não Como é que eu faço o desafio desse ganho, galera Ganhou, beleza E aí está, galera O passe inteiro Vamos pegando de pouco em pouco, pessoal Até porque tem coisa especial ali no final, mano Você lembra que tem um emote especial Sempre no final de um passe? Então, aqui também tem Eu quero ver que emote é esse E tem uma skinzinha também Que eu também quero ver aqui junto com vocês, tá bom? Ó, pegamos a chicken ali, né No visual relatório Aqui o kit garçon E também temos aqui gemas Temos peças aqui desse Mr. Beast mítico também Beleza Tá tranquilasso, galera Tá tranquilasso aqui demais até agora, né Mais 50 gemas Mais 100 vinis Mais essa pegada aqui Oxe, mano Pegada de explosion Vamos ver como é que é Olha, mano Interessante, rapaz Ficou legalzinho, é Interessante E agora também temos aqui Pegadas de Tattertors Que deve ser uma pegadinha Que solta esses emotes aqui, né, pessoal Temos aqui também o Beatbox Beastbox, né Que vamos ver o que a gente vai ganhar aqui nesse Beatbox Eita, mano Essa skin eu já tenho Aí Nossa, essa skinzinha também eu já tenho, pessoal Mas é o seguinte, galera Olha só o que a gente tem aqui Ei, ei, mostra o especial, não Mostra pelo menos só o negocinho ali Mano, vocês estão vendo, mano Vocês estão vendo a skinzinha que tem aqui, galera A skinzinha Só pra vocês terem ideia Até agora eu não joguei com ela Tá desde o beta, mano Olha só Mercha Mega Beast Mano, é o Mr. Beast gigantesco, galera Olha só isso Galera, essa daqui é a skinzinha do Mr. Beast Robô E, mano, ficou muito massa, tá E agora vamos equipar ela aqui Porque a gente tem que jogar Mas antes a gente tem o finalzinho do passo Que é o emo... Ah, não acredito Galera É o emote de raio novamente, mano Eu achei que era o emote lá de jato d'água Rapaz, não é possível Mas tá bom, né, galera Ah, não tá bom, né Não tá bom, galera Mas deve estar aí o emote de raio Pra quem não pegou Chegou aí o emote de raio com o negócio do Mr. Beast, né E olha só Aí sim Aí, aí Foi legal Olha só Burger, mano Uma skin épica Eles voltaram a fazer aquele passo com o skin final Interessante, mano E que skin é essa aqui, ó Burger Não tinha visto essa skin, não, mas E eu sei que vocês querem que a gente jogue essa skinzinha, né Até porque ela é gigantesca E olha aí, galera Ó, eita, eita, mano Tamo com essa skinzinha aqui, mano Já na partida aqui, galera Olha só que massa, mano Olha aqui Aí Ô, 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 pera Pera aí, galera Ela é meio pequenininha, mano Eu achei que ela é maior Eu achei que era um robô gigantesco Mas não é não É uma skin miniatura Eita, eita É Tá, parece grande, né A skinzinha Mas é uma skinzinha meio que animatura mesmo, né É Ué, o que eu falei aqui? Ó, é o seguinte, pessoal Vamos jogar nesse mapa aqui antes Pra gente poder vencer pelo menos uma partidinha com ela, né Ó Esse mapa é o seguinte, pessoal É uma É um mapinha de animação de corrida, mano Então a gente tem que ser muito rápido Não E não cair pra fora da plataforma Beleza Bora que bora, Mr. Jimmy Bora que bora Aí, ó Passou ali Boa demais, ó Subiu ali Ok, ok Pula pra cá Nossa Tamo indo bem, galera Olha a animaçãozinha, ó Bum Bum Eita, mano Ficou da hora Eita Vocês viram? Eu fiz sete, mano Sincronizado ali, ó Beleza Ó, de novo, de novo, de novo Ó, ó Como é que a gente vai fazer? Eita Eita Bora que bora, galera Bora que bora Que a gente tem que passar lá Nesse mapinha aqui, ó Beleza Subimos aqui um pouquinho Tamo chegando ali do outro lado A linha de chegada no final Ué, por que é isso, mano? Tem um negócio aqui, ó Pra ir pra trás ali Ué Uxi Uxi É um lugar secreto, mano É um lugar secreto Ganhamos Ganhamos a partida com o Mr. Beast Mexa Jimmy Ó isso, galera Como é que fica da hora Essa animaçãozinha lá Opa, mano Mr. Beast Ó, aqui fica grande, mano Olha que da hora Muita hora E é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Aqui do lado, pessoal Tem um aprendiz muito da hora Pra vocês poderem ver Vai lá acompanhar Que tá top demais, mano E eu vou ficando por aqui Até a próxima E tamo junto